da nossa frente parlamentar das hidrovias. O Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo e nós não temos uma política pública voltada para o modal hidroviário. Ao passo que outros países, sem essa potencialidade que o Brasil tem, criam canais artificiais para a implantação do modal hidroviário. E nós criamos a frente parlamentar de apoio às hidrovias e conseguimos alguns avanços. Conseguimos a extensão da hidrovia Tietê-Paraná, conseguimos a extensão, pelo menos está parado, da barragem da Penha. O Singe tem uma ideia maravilhosa, que é a implantação do Hidroanel Metropolitano, aproveitando o Tietê, o Pinheiros, a Billings, Guarapiranga. Estáia Superba. Com isso se formaria o Hidroanel Metropolitano e intercalando-se, fazendo a intersecção com o Rodoanel e o Ferroanel. Quer dizer, mas não se discute, não se planeja, não se faz um projeto em relação a isso. Obrigado, Ben. Ah, então está falando desse debate da articulação política ainda. Então, hoje eu trago aqui, Miriam, para você. Hoje foi publicado no Diário Oficial a frente parlamentar que estamos lá criando, é a FETRAN, Frente Parlamentar Pro Autotransporte Metro Ferroviário. Qual é a ideia? A ideia é fazer um lançamento dessa frente, onde nós vamos pedir aqui ajuda e o apoio dessa instituição, sindicatos, para que a gente possa, nesse lançamento, estabelecer um plano de trabalho, um plano de trabalho, estabelecendo grupos para definir aquilo que realmente precisa ser discutido. Só foi apresentar a folhinha ali, já foi muito obrigado. Outra coisa, gente, para finalizar, é importante e é preciso garantir a financiabilidade dos projetos. Empreendimentos Metro Ferroviários devem ser capazes de capturar partes das externalidades, ampliação das possibilidades e da desapropriação para financiamento do projeto, com a captura de valorização imobiliária pelo construtor da linha. O que é isso? É modificar a legislação, permitir que quem faz o projeto de metrô possa ampliar as suas desapropriações para, no futuro, viabilizar investimentos e empreendimentos imobiliários que possam ajudar, inclusive, a construção da linha, a construção do metrô. Certo, gente? Então, como eu disse, aqui foi a externação de alguém que usa o sistema Metro Ferroviário e aquilo que a gente observa no dia a dia e na discussão da Assembleia. eu espero ter contribuído para esse evento que vocês, Emiliano, com muito sacrifício, como foi dito, todo ano procuram fazer esse debate, mas eu acho que nós precisamos conversar mais, dialogar mais, eu acho que tudo isso que vocês fazem aqui é importante, mas tem que extrapolar daqui para outros setores, outros lugares. Vamos para o Congresso Nacional, vamos para a Assembleia, vamos para a Fiesp, eu acho que é de fundamental importância nós trabalharmos no sentido de que o governo do Estado de São Paulo não pode trabalhar sem um planejamento adequado e sem ter bons projetos. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Sr. Emiliano. Não, olha, antes de mais nada, quero agradecer aqui ao deputado Caramês por essa iniciativa, eu acho que ela é muito importante, a criação de uma frente parlamentar em prol do transporte de metros ferroviários, o momento que nós estamos vivendo é mais do que importante, e como você bem colocou, Caramês, tem uma série de ações que nós precisamos fazer. e o envolvimento da sociedade civil, envolvimento dos nossos representantes no poder legislativo, envolvimento dos nossos governantes, envolvimento dos nossos técnicos é fundamental para nós avançarmos. Eu tenho a satisfação de estar nesse painel e escutar um pouco do que cada um de vocês quatro falaram. tem o Fred, como sempre provocativo o Fred, está mostrando que nós temos uma série de coisas a fazer e não podemos só falar, nós temos que agir, nós temos que agir. Você fez um levantamento do que aconteceu nesses quatro dias de evento, destacou, destacou alguns assuntos, mostrou, inclusive, em alguns casos a falta de tempo que nós tivemos uma discussão mais profunda, mas o qual é, o que nós temos que fazer daqui para frente? É sair com objetivos, objetivos claros e com o comprometimento de cada um de nós de avançarmos, de avançarmos e contribuirmos. Eu estou no metrô de São Paulo há 33 anos, tenho orgulho de ser metroviário, de poder conviver no setor como esse nosso, metro ferroviário, e tenho certeza que nós realmente podemos arregaçar a mão e avançar. Eu tentei anotar algumas coisas e vou trazer a tona só para nós esquentarmos um pouco o debate. Eu espero que nós tenhamos. Quantos minutos nós ainda temos? 20 minutos. Opa, ainda temos alguma coisa. O que nós verificamos? Nós verificamos que no nosso setor faltam recursos, como bem colocou aqui. Nós não conseguimos captar recursos. nós jogamos fora recursos que os nossos sistemas eles conseguem fazer. Nossos sistemas diminuem custos, mas eles não recebem. Verificamos que, inclusive, agora, na semana passada, nós tínhamos a linha 6 que está saindo, é uma concessão, concessão ao PPP. Essa PPP, o empresário entra com 50%, basicamente, do investimento, o governo do estado com outros 50%, é uma concessão, uma PPP plena, e o que é que nós vimos? Parou. Parou o ano passado, a semana passada, por quê? dificuldade de obter financiamento junto ao BNDES, ou seja, financiamento subsidiado. E, em paralelo a isso, nós verificamos, acho que foi ontem, não sei se foi ontem, hoje cedo, onde se mostrou que no Brasil, desde há mais de 100 anos atrás, os nossos empreendimentos ferroviários, eles nasceram com 100% de recursos privados. Apoiado em algumas estratégias, uma delas era se apropriar do potencial que ele cria na região. O Fred estava falando, foi você que estava falando agora, de que nós não temos que olhar no empreendimento, e sim, e sim, na função dele. O que ele pode demandar? Então, é importante articular e trazer essas coisas. Deixa eu ver aqui, eu estou me perdendo um pouquinho. Mas o que ficou claro dessa apresentação, vocês, por favor, me ajudem. Primeiro, o Castelo Branco falou a utilização de benefícios fiscais para você poder expandir. Ele trouxe dois exemplos, e dentro desses exemplos pode ter uma diminuição de custo em torno de uns 10%, é isso? E já tem alguma coisa positiva aí. Agora, depende de cada entidade ou de cada governo. Nós vimos ontem aqui na apresentação do Pavan, na Ferro Norte, Ferro Norte, não, Fepasa, ele expôs aqui os incentivos que ele estava contando no projeto dele, da Fepasa. E esses incentivos vinham lá, os clássicos, Sudam, Sudam, o Rei de Repórter e tal, mas zero de CMS e zero de ISS. Quer dizer, não estava contando com esses dois incentivos fiscais. Então, essa aqui é, me chamou a atenção isso também. Ou seja, outro ponto que eu vou deixar aqui para nós discutirmos, a transformar as linhas metroviárias em promotores e não somente indutores de desenvolvimento, como bem falou, Caramês. Por que nós desapropriamos mais? Porque, já na hora que você concebe uma linha, você não pode conceber novas centralidades e buscar com isso receitas, receitas não operacionais, que ajudem a mitigar os custos de implantação e os custos do dia a dia. Trouxeram vários exemplos. A UITP trouxe, mostrou locais onde as receitas tarifárias, elas não passam de 24% das receitas da empresa, nós verificamos aqui na abertura a JRW. Exemplos, no mundo inteiro tem, aqui em São Paulo nós temos alguma coisa, já temos alguns shoppings feitos junto às nossas linhas, mas eles foram feitos posteriores. Eles não nasceram junto com os projetos e nós temos um potencial muito maior. focar na eficiência da mobilidade. Nós olhamos que em vários países, isso em quase todos, Europa, Estados Unidos, a passagem, o que o usuário paga não cobre os custos. E por que é feito isso? Porque o retorno que os nossos empreendimentos dão para a macroeconomia, ou seja, volta dinheiro para o bolso do governo o suficiente para você ajudar a subsidiar o custo da tarifa. Então, mas para isso nós temos que ter eficiência. Então, nós temos que ter contratos de gestão. O poder público tem que cobrar das operadoras, sejam elas públicas ou privadas, uma eficiência através de um contrato onde paga essa eficiência independente da tarifa que ele está colocando. Nós temos, exemplo, em 2014, houveram algumas ações onde ampliamos a gratuidade para os idosos. Os idosos, pessoas com mais de 60 anos, podem usar o transporte público sem pagar. Isso aumentou quase em 50% o número de usuários idosos. Nós colocamos a gratuidade dos estudantes, foi feito o bilhete bom, que é um avanço, acho que até importante para a região, mas quem é que ficou com essa diferença? As operadoras metroferroviárias. São Paulo, por exemplo, agora esse semestre, depois de muitos anos, foi o primeiro semestre que nós diminuímos o número de passageiros transportados pelo metrô de São Paulo, foi alguma coisa em torno de 2,3%, 2,5%, mas a diminuição de receita foi mais de 9%. Isso desestrutura, no mínimo, ele compromete a qualidade dos serviços prestados. Nós temos que remover os entraves para a implantação dos empreendimentos metroferroviários, como bem se falou aqui, tem que ser mais simples, mais claros, trazer o Ministério Público como nossos parceiros e depois, que eu entendo que seja uma das ações mais importantes, que hoje, graças ao deputado Carabez, nós demos um primeiro passo, que é ter uma parceria grande com o Legislativo e com a sociedade civil. Nós temos que trazer para as pessoas que sofrem com essa falta de transporte. Nós temos que trazer para a sociedade como um todo, porque não é só o usuário que sofre, é a nossa economia que vai para trás. Num país que está virando um país agrícola, com uma eficiência muito grande, onde essa agricultura não gera emprego e onde, aqui em São Paulo, 94%, um pouquinho mais, das pessoas moram nas cidades e no Brasil mais de 84% moram nas cidades, os empregos têm que ser gerados pelas cidades. E para que aquelas cidades possam gerar e manter esses empregos, elas têm que ser eficientes. E a eficiência passa por uma boa mobilidade. Eu vou abrir a palavra para vocês, vamos discutir um pouco, mas eu gostaria de, no fechamento desta nossa 22ª Semana de Tecnologia Metro Ferroviária, nós saíssemos com os cinco pontos onde nós deveríamos avançar, juntar forças e construir um futuro melhor, dentro de um pouco daquela provocação que o Fred colocou. Nas últimas cinco semanas de tecnologia, o que foi falado, o que foi dito, o que foi feito, e até alertou um pouco para o caso que aconteceu na Câmara, Câmara Federal, onde o deputado saiu porque mentiu para a Câmara, não foi? Então, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por tudo que vocês colocaram, por essa ajuda que estão nos dando ao setor e gostei da provocação. Vamos lá. eu queria mais uma vez reafirmar o agradecimento que fiz a você por que a gente participasse aqui, e eu queria fazer uma proposta. Eu ouvi o deputado que propôs a frente parlamentar, essa nova frente parlamentar, Metro Ferroviária, acho muito interessante, é um ponto de articulação, como ele disse, e conhece o assunto, que articula politicamente a política no bom sentido, e está conseguindo fazer, e a Assembleia deve ser realmente a casa que, para lá, devem fluir todas as aspirações, divergências, convergências, enfim, que a gente aprenda a conviver, mesmo que na divergência, porque, às vezes, a divergência é muito importante. Mas eu queria propor uma coisa para se somar a isso. o Emiliano falou da qualidade e falou do Ministério Público, qualidade do serviço. Eu tenho a impressão, vocês me desculpem se eu vou usar uma palavra meio pesada, mas eu tenho a impressão que nós somos campeões de, com tudo que o metrô de São Paulo merece de reconhecimento pela qualidade historicamente existente, eu tenho a impressão que, no global, nós somos campeões da péssima qualidade no transporte de cargas de passageiros no mundo. Ele tem que dizer isso. E eu tenho a impressão que a gente poderia tornar isso algo transparente e criar, quem sabe, um ranking de qualidade. Só que isso vai doer fundo. Porque nós vamos dizer, olha, transporte, qualidade, transporte, por exemplo, Curitiba, eu não me conformo, não tem um metro de metrô. Ah, não, porque lá funciona o ônibus que... Pois é, que o Jaime fez, etc. Mas eu tenho a impressão que se a gente fizer, viu, deputado, o Emiliano e os senhores, Vicente Abate, enfim, fizer um ranking de qualidade, a sociedade civil vai gostar porque ela precisa ser olhada mais de perto. Nada que nós estamos falando e vocês defendem com tanta clareza e veemência durante esses dias todos, num debate profundo, tecnicamente, vai acontecer se a sociedade civil não estiver junto, se a sociedade aí fora não sentir que daqui saem vozes e energias que vão defender a qualidade do serviço prestado lá fora. Então, uma maneira, quem sabe, seja criar um ranking. Eu deixo essa ideia no ar. A outra coisa que eu queria dizer é a importância do Ministério Público e da Justiça. a entidade a qual eu me referi, que é a Novinha, entrou com a ação civil pública contra o governo federal por causa daquela ferrovia que não funciona. Está tramitando em Brasília. Nós entramos com a ação civil pública contra o governo de São Paulo pela interrupção das obras do metrô. E o Ministério Público já se posicionou favorável a essa ação. A qualquer momento, a Justiça deve tomar uma decisão. Eu não estou falando porque eu quero dizer que nós fizemos e deixamos de fazer. É que o caminho da Justiça, já que o poder executivo não faz e já que o Legislativo não é dotado de gente sensível como o Caramês, infelizmente, nós temos uma audiência pública marcada para Brasília para discutir exatamente o trem entre cidades ou o short line, como o Jean Pejo diz, e já foi adiada duas vezes. Está marcada para o tubo de novo. depois das eleições municipais, porque aqui a gente só pensa nas eleições. Então, eu só quero dizer o seguinte para vocês, não dá para continuar pensando na eleição do dia seguinte. Obra metroferroviária, obra de infraestrutura, é obra para gerações futuras e não para eleições seguintes. Nós temos que ter a coragem de dizer isso e, mais uma vez, agradecer a você. Achei ótima a ideia de levar todas essas aspirações, aflições e sentimentos para a Assembleia Legislativa e, oxalá, um dia a gente possa ter uma forma clara de se comunicar com a sociedade, mostrando que a qualidade não está boa e não está boa por causa disso, disso, disso. Quem sabe, mensalmente ou bi-mensalmente, mostrar isso à sociedade de forma geral. Está bom? Por favor, deputado. Só queria fazer aqui uma observação, adendo, professor, em que pese a denominação ser Frente Parlamentar, muitas pessoas podem pensar que são os parlamentares que vão participar. Não, é uma ferramenta que nós temos onde, através da Frente, nós temos a possibilidade de trazer a sociedade civil para o debate. Então, nesse caso específico, se não houver a participação assídua dos atores aqui envolvidos, obviamente que não terá sucesso, não é? porque vamos fazer o lançamento dela para que a sociedade fique sabendo, através da imprensa ou da mídia, que vai existir, a partir daquele momento, um local e um fórum de debate e, posteriormente, logicamente, que o grupo todo, aí vocês que lhe darão as normas, dividiremos em grupo e cada grupo ficará responsável por alguma coisa. E por que não levar ao Ministério Público também? Não é? Está bom? Vamos abrir para... Sr. Emiliano, infelizmente, nós estamos recebendo informações da organização que nós temos que ajeitar aqui o auditório. Fica a critério do senhor. Fica a critério do senhor. O senhor que manda. Sr. Vicente, por gentileza. Microfone. Boa tarde a todos. Vicente Abate, Abifé. Eu queria cumprimentar a Emiliano e toda a equipe da IAMESP. O Pedro está aqui pelo brilhantismo em todos os países, mas esse foi eloquente demais. Então, quatro figuras excepcionais. Parabéns para todos. Eu não vou fazer pergunta, não. Eu queria só, deputado Caramês, colocar a Abifé à disposição do senhor e, inclusive, fazer parte, como nós fizemos da frente parlamentar anterior, dessa frente parlamentar, para poder contribuir para o crescimento do transporte metro-ferroviário. Obrigado. Não, é muito rápido. Não, é só uma pergunta rápida. Não. Olha, eu queria aproveitar a presença de um ilustre deputado, porque eu queria fazer uma pergunta. eu não entendo. Eu estou há 50 anos que eu milito nesse transporte público. Enfim, sou fanático pelo trilho, pelo metrô. Eu não entendo. Fico mendigando porque a CID, porque PPP. Eu vejo outros países. Eu não entendo por quê. Por exemplo, o Marrocos decidiu, vamos implantar o trem de alta velocidade. Fez um contrato lá com a França, está implantando. O México, vamos implantar um metrô, não sei quantos quilômetros, um matrô. Quer dizer, não há toda essa complicação. São projetos de Estado. aqui no Brasil nós temos que mendigar algo. Eu me lembro do Almino Afonso, que, para mim, um dos maiores deputados que existiu. Ele dizia, transporte público é um dever do Estado, é um direito do cidadão. Então, eu acho que o senhor falou em externalidade. E, claro, tudo isso ajuda a financiar. Agora, eu queria aproveitar também a presença do doutor Jorge Bebento. Como que esses países, o Dubai, os Estados Unidos, decidem implantar? E não tem nada disso, que é questão de orçamento do governo. Sem esse negócio de CID, de não sei o quê, queria saber por que, qual é a dificuldade no Brasil para se ter um projeto implantado pelo governo? O Peter, essa sua pergunta mostra e seja um exemplo prático de que o que não deve ser feito. Essa frase não é do Almir Afonso. Você está enganando? Essa frase